Boa noite, sou a Camila da Caderneta, a minha formação é design de interior, mas eu me apaixonei por design gráfico também, e ela é a Caderneta que tornou uma paixão, os cadernos, os engenhos, e fui fazendo lettering, e por curioso fui aprender a fazer os cadernos para fazer lettering. Enfim, hoje eu sou melhor nos cadernos do que em lettering. Como é que nasceu essa sua paixão pela papelaria em ensino? Então, sabe que outro dia eu consegui lembrar lá atrás que eu brincava de Barbie e eu fazia cadernos para Barbie. Eu fazia uns caderninhos pequenininhos para Barbie, e talvez eu sofri... Meu Deus do céu! E eu fazia cadernos, eu fazia cadernos para Barbie, eu fazia revistinha para Barbie, para Barbie, o caderno era um piadinho, e eu fazia as linhazinhas do caderno. Então, e aí, como eu gosto, sou curiosa, eu gosto sempre de aprender muitas coisas. Então, lettering é uma coisa muito gostosa de fazer, sabe? Você fazer as letras, trabalhar com todos, com ombro. E por curioso, eu queria fazer um caderno bonito para fazer um lettering. Não queria comprar um na papelaria, eu queria fazer. E aí, me estive na internet, fui aprendendo, e desenvolvi um para mim. Está aqui o primeiro. Deu tudo errado, mas eu guardei. Eu fazia o caderninho assim, olha. Está vendo aqui, ó? Tipo o bruxulinho misturado. Foi assim que eu aprendi. Quando eu fazia a cursa de design de interiores, eu tinha conta na papelaria. Então, eram 200, 300 reais, que eu usava todo mês de lápis de couro aquarelado, pastas, papel... Caramba! Tinta aquarela também. Eu amo, eu sempre gostei de coisa de papelaria. Você acha que é uma linha que você consegue explorar a sua criatividade? Você acha que você consegue tirar de dentro de você, às vezes, o que é a rotina de uma empresa? Não é possível ser feita? Como que você acha essa questão de título? É uma arte, né? Em outros formatos, é o envolvimento, né? Essa questão de materializar uma ideia, né? Então, papel, a papelaria em si, né? Você transformar uma ideia em algo visível. Então, primeiro que, na verdade, eu vejo isso mais como terapia. Nas pessoas, que todo mundo deveria se aventurar e grampear, costurar um papelzinho. Ou mesmo assim, pegar um caderno e fazer um scrap, colar foto. Porque assim, todo mundo, não tem assim, a pessoa tem habilidade ou não. A papelaria, o desenho, cada um tem a sua característica. Imagina se o Van Gogh achasse que ele desenhasse mal, né? Ficasse e falasse, é, eu tenho um certo defeito para fazer, dificuldade para fazer nariz, para desenhar uma expressão. Mas não, cada um tem a sua característica no desenho da pintura. Então, não tem desenho errado. Não existe desenho errado. Não todo mundo tinha que desenhar, pintar, sabe? Ou mesmo, tipo, um letre. Também é uma terapia, é algo que, tipo, eu vejo assim, as pessoas estão muito cheias de coisa na cabeça, mas me coloca no papel. E eu acho assim que, se você não consegue, você não tem a habilidade de escrever uma poesia, desabafar no papel, ou desenhar uma pintura, uma colagem, tudo isso tira de dentro de você, joga para o papel e te alivia. Materializa, né? É, mas o desafio também é ser mãe empreendedora, né? Porque, às vezes, é necessário parar tudo, dar atenção. Você tem, assim, aí você perde seu foco, você tem preocupações, aí você volta onde eu estava mesmo, né? Voltar a trabalhar, você tem que voltar, iniciar aquilo que você começou. Ou, às vezes, você pede para o Damiá, que começa uma outra coisa, e o povo te chama de novo. Então, tem férias, então, é... Os desafios da gestão do tempo, com a gestão do negócio e a gestão de família, né? Ô, Camila, vamos falar um pouquinho, então, dos negócios, né? Da estruturação do negócio. E eu vou puxar a sardinha um pouquinho até para o Martirante. Você é aluno do Martirante, o que que você decidiu entrar, compartilhar até com o pessoal, o que você está sentindo no momento, mesmo estando no início, né? Em relação ao seu negócio, em relação à proposta, que foi feita justamente como suporte e estratégia ao seu negócio. O que que você pode falar sobre isso? Olha, eu dei... Desde o início, onde você apresentou a Morelli, e apresentou o que você faz, o seu trabalho, me interessou muito. Por quê? Eu sou a pessoa ligada na criatividade, criatividade e produzo. Mas eu sempre tenho um trabalho muito chatinho, né? Estou organizada e levar o crescimento, né? Como você disse, o Market Hunter organiza a empresa para, quando a gente crescer, ela já está no nível do futuro da grântina, né? É a organização, é a estrutura ao market. Então, era isso que a gente faltava. Não, não é fazer um WhatsApp de qualquer jeito, um logo e pronto. Não, tem muito mais. Eu sei que tem muito mais além disso, né? E fazer um trabalho legal. Tem muito mais. Então, eu queria saber como seguir o caminho certo, né? Eu não queria ir no caminho das células. Eu quero ir no caminho planido. Eu quero ver... Eu quero ver as borboletas no caminho, entendeu? Eu quero chegar lá na lagoa, ver o lugar verde. Então, por que que eu tenho que ficar no caminho das pedras, né? Assim, errando, deixando às vezes ultrapassar... Ultrapassar não. Deixando as coisas passarem e, às vezes, assim, aos meus olhos está tudo bem, mas pode estar mal feito, né? Com o meu marketing, mal feito o visual da minha empresa, né? E eu acho que isso, para passar credibilidade, né? Tem que estar de acordo com o marketing, tem que estar de acordo com o produto. Tem que andar junto, né? Então, é isso que me interessa. O modo como você apresentou, o marketing ranking, eu sinto muita vontade. É isso que eu preciso, é isso. O que está faltando, né? Eu sei que tem coisas ainda para agregar. Por exemplo, essa parte que eu falei da faculdade de diversificação, eu preciso trabalhar nisso. Ainda preciso de uma ajuda de um profissional dessa área, né? Para saber se eu estou fazendo o impacto. Mas, eu acho que direcionar a empresa. O marketing, né? O caminho das vendas, né? Que eu trabalho no marketing ranking, é fundamental. Não fica esperando o cliente vir, né? Vendo. Muito comum as pessoas acharem que marketing é venda. E isso não é verdade, né? O marketing, ele é posicionamento de mercado, ele é fazer o mercado. A venda, ela só vai acontecer quando tiver essa necessidade para a oferta se encontrar. Enquanto você não se posiciona, a venda nunca vai acontecer, né? E a gente percebe que está difícil, muitas vezes, esses encontros de necessidades e ofertas, né? Então, a gente fica dançando realmente para que a entrega, ou seja, a partir do momento que acontecer, a entrega tem que ser uma experiência, né, Camila? É a melhor parte, eu acredito, quando eu vejo a satisfação do cliente, sabe? Com o resultado, está contente e falou que foi no retorno, né? Dizendo que superou as expectativas. Isso é muito gratificante, é muito gostoso, né? Então, a pessoa pegou algo e você entregou aquilo além do que ela esperava. E aí, o que ela vai lembrar de você é só coisa positiva, é muito gostoso. É você ser o melhor comum, porque com 10, se sempre teve gestão comigo, é a mesma gestão. Só mudou o posicionamento de demanda, que é a função do marketing antes desse caso. Eu estou muito empolgada com o curso. Estou indicando para muitas amigas, é um crescimento, assim, é algo muito especial. No dia que eu não entro no curso, né, não passo um dia ou dois dias sem assistir uma aula ali, sem me informar, dá uma saudade, sabe? Na hora que você vê o sistema, então, Camila, eu não tenho filho, mas esse sistema, ele é o filho. Porque na hora que você vê ele está ficando um tchutchu, uma coisa assim, você fala, uau, lindo, tá lindo, ele tá lindo.